Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco mais sobre a transferência de calor. No vídeo de hoje o foco é continuar na parte das resistências térmicas, do circuito térmico, mas porém agora falar sobre sistemas radiais. Então no vídeo anterior a gente falou sobre o sistema de coordenadas cartesianas e agora a gente vai falar sobre o sistema de coordenadas cilíndricas. Então aqui a gente tem um desenho de um cilindro oco com raios R1 e R2, pelo lado de dentro está passando um fluido quente com temperatura até infinito 1 e coeficiente convectivo H1. Pelo lado de fora está passando um fluido frio com temperatura até infinito 2 e coeficiente convectivo H2. Essa diferença de temperatura entre os fluidos gera uma diferença de temperatura entre as paredes do cilindro. Então em R1 a temperatura é até S1 e em R2, do lado de fora, a temperatura é até S2 e o comprimento do cilindro aqui é L. Então essa diferença de temperatura gera uma distribuição de temperaturas dentro das paredes. O nosso objetivo é o que? Obter uma expressão para a distribuição de temperaturas dentro do cilindro. Para isso a gente parte da equação da difusão de calor. Essa equação é uma equação geral que permite avaliar a condução tridimensional em regime transiente, podendo haver geração interna e podendo também ter propriedades variáveis. Se a gente simplificar essa equação para a condição de condução unidimensional, propriedades constantes, sem geração interna de calor e regime permanente ou regime estacionário, a gente chega nessa expressão. Por quê? Só tem distribuição de temperatura pelo desenho aqui na direção radial. Então a distribuição na direção angular e na direção axial são nulas. Não tem geração interna, que é esse termo, e é regime estacionário, então não tem acúmulo de energia. Então eu chego nessa expressão. Eu posso passar o R para lá multiplicando e eu chego nessa expressão. Então qual que é o próximo passo? A gente integrar essa equação duas vezes. Se eu tirar o K de dentro da derivada, assumindo que as propriedades são constantes, a primeira integral dá C1 ln de R, quando eu integro de novo, dá o C2 aqui. Então a expressão para a distribuição de temperaturas é C1 ln de R mais C2. Para eu encontrar as constantes de integração, eu tenho que aplicar as minhas condições de contorno. Quais que serão essas condições de contorno? Então para R é igual a R1, que é a parede interna do cilíndrio, a temperatura foi chamada de TS1. Para R é igual a R2, que é a parte externa, a temperatura foi chamada de TS2. Então como é que a gente encontra essas constantes de integração? A gente volta na equação principal. Então eu substituo R por R1, T por TS1 e chego em uma equação. Quando eu substituo R por R2 e T por TS2, eu chego em outra equação. Então eu tenho um sistema linear de duas equações e duas encontros. Conheço o encontro das constantes de integração em C1 e C2. Quando eu substituo na equação geral, eu chego nessa expressão. A gente pode perceber que essa equação é mais difícil do que a equação do sistema de coordenadas cartesianas. No sistema de coordenadas cartesianas, a gente tinha uma distribuição linear de temperaturas. Então ela variava linearmente. No sistema de coordenadas cilíndrias, varia com L e M. Então é uma curva um pouco mais difícil. Aí o desenho aqui mostra que não é linear mesmo. Então essa é a distribuição de temperaturas. Não foi repetido aqui. Bom, qual que era o nosso objetivo? É achar a expressão para a distribuição de temperaturas para, em seguida, achar a expressão para a taxa de calor. Então como é que a gente acha a taxa de calor? Pela lei de Fourier. A lei de Fourier fala que a taxa é menos Ka de TdR. Que área que é essa? É a área perpendicular à direção da transferência de calor. Então se eu tenho um cilindro aqui, é a área lateral. Então o perímetro vezes o comprimento. Então 2πRL. Essa é a nossa área de transferência de calor. Então a minha expressão fica essa daqui. Eu derivei, eu tenho função de R, multipliquei por menos Ka, encontrei a expressão da taxa de calor. Olhando para essa expressão, a gente percebe o seguinte, ó. 2π é um número, L é o comprimento do cilindro, Ka é a condutividade térmica constante. TS1 e TS2 são as temperaturas nos raios R1 e R2. Então tudo constante, então a taxa de calor é uma constante. Como a gente já esperava, porque se a gente for pensar na física do problema, né, o que que a gente tem? Condução unidimensional, regime estacionário, sem geração interna. Então a energia que entra menos a energia que sai mais energia gerada é igual a energia acumulada. Se eu não tenho nem energia gerada nem acumulada, significa que a energia que entra é igual a energia que sai. Ou seja, todo calor que chegou aqui no raio interno vai sair aqui no raio externo. Então a taxa de calor é uma constante. O fluxo de calor, ele é o que? A taxa dividido pela área. Então se eu pego isso aqui e divido por 2πRL, que é a área, eu percebo que o meu fluxo de calor vai depender do raio. Então a conclusão é, a taxa de calor é constante, mas o fluxo de calor varia com a R. No sistema de coordenadas cartesianas, tanto a taxa de transferência de calor como o fluxo eram constantes. Por quê? Porque a área era a mesma. Como a área agora varia com a R, a taxa é constante, mas o fluxo não é. Isso é muito importante. Bom, então uma vez que a taxa de calor é constante, eu posso trabalhar a analogia com o circuito elétrico. Então no circuito elétrico, eu tenho a diferença de potencial e devido a essa diferença de potencial, eu tenho a passagem de uma corrente elétrica. No sistema de transferência de calor, eu tenho uma diferença de temperatura e associada a essa diferença de temperatura, eu tenho uma taxa de calor. Então a resistência elétrica, ela é definida como diferença de potencial pela corrente. Resistência térmica, diferença de temperatura pela taxa de calor. Então se eu pego aqui, ó, diferença de temperatura e divido pela taxa de calor, a minha resistência à condução vai ser o Ln dividido por 2πLk. Então essa é a resistência térmica à condução em um sistema de coordenadas cilíndricas. Para a convecção e para a radiação, eu tenho as mesmas expressões que eu já tinha no sistema de coordenadas cartesianas. Então a resistência à convecção, 1 sobre HA, e a resistência à radiação, 1 sobre HRA. Só é importante lembrar que essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor. Então as expressões, embora sejam as mesmas, 1 sobre HA e 1 sobre HRA, as áreas vão ser diferentes. Então a gente pode, já definidas as resistências térmicas, eu posso desenhar o meu circuito. Então se eu pego a mesma figura, o que eu tenho? Eu tenho um fluido passando pelo lado de dentro com coeficiente convectivo H1. Então aqui eu vou ter uma resistência térmica à convecção. Então entre T-infinito 1 e T-s1, eu tenho uma resistência à convecção. Entre T-s1 e T-s2, que é um material estacionário, eu tenho condução. Então eu tenho a resistência térmica à condução, que foi a expressão que a gente deduziu. E entre T-s2 e T-infinito, estou considerando que eu só tenho convecção, então 1 sobre HA. E aqui a gente percebe o seguinte, as áreas são as áreas laterais, então 2πRL. E é importante observar que a área interna em R1 é diferente da área externa. Então a resistência à convecção 1 é 2πR1L, a resistência à convecção 2 é 2πR2L. Como a taxa de calor é constante, essa taxa que passa aqui, ela é igual à taxa por convecção 1, que é igual à taxa por condução, que é igual à taxa por convecção. E isso serve para quê? Para a gente resolver o nosso circuito térmico. Então lembrando que a taxa de calor é ΔT sobre R. Então isso vale para qualquer pedaço do circuito que eu quiser trabalhar ou que eu precisar trabalhar. Então eu posso aplicar isso entre T-infinito 1 e T-s1, entre T-s1 e T-s2, ou entre T-s2 e T-infinito 2. O importante é lembrar que a cada diferença de temperatura eu tenho uma resistência associada. Então se eu pego T-infinito 1 menos T-s1, eu trabalho com R-conve 1. Se eu pego T-s1 com T-s2, R-conve. E T-s2 com T-infinito 2, R-conve 2. Aí a gente começa a complicar um pouco mais o problema. E se eu tiver um cilindro composto por diferentes materiais? Então eu tenho um tubo que está transportando, por exemplo, um vapor. Então para evitar que a temperatura caia, que esse vapor perca calor, o que eu vou fazer? Eu vou revestir com material isolante. Então nesse exemplo aqui, são três materiais. Então eu tenho o primeiro raio, R1 com uma temperatura T-s1. Depois passa para T2, T3 e T4 com materiais A, B e C. E do T-s4 para o ambiente eu tenho uma convecção. Como a taxa de calor é constante através de todo o material, isso significa que eu estou trabalhando com um circuito onde as resistências estão associadas em série. Então eu posso ter minha taxa total, ela vai ser o quê? Pode ser dada em função de T-infinito 1 com a T-s1, com a resistência à convecção 1. T-s1 com a T-s2 com a resistência 1, que é nesse material lá. T-s2 menos T-s3 com a segunda resistência, que é no material B. E T-s3 com a T-s4 com a R-conve 3, que é no material C. E daqui para fora, convecção, T-s4 menos T-infinito 4. Eu posso trabalhar com o circuito como um todo, então desde T-infinito 1 até T-infinito 4. Lembrando que aí eu tenho que trabalhar com a resistência equivalente, resistência total. Como é que eu calculo essa resistência? Como todas estão associadas em série, seria a soma de todas as minhas resistências. Uma observação importante também é que a expressão da resistência à condução era, quando tinha um material só, Ln de R2 sobre R1, dividido por 2πLK. Só que quando eu estou avaliando, por exemplo, o material B, ele está entre os raios R2 e R3. Então, a expressão aqui, ó, Ln de R3 sobre R2, dividido por 2πLK do material B. Então, sempre os raios que vão entrar aí são os raios interno e externo daquele material que eu estou trabalhando, daquela resistência à condução. E sempre o maior raio dividido pelo menor dentro do logaritmo, porque a resistência é um termo positivo. Agora, vamos pensar o seguinte, o raio crítico. Quando eu tenho um material e eu quero, por exemplo, o exemplo que eu dei do vapor. Então, eu tenho um vapor passando dentro de uma tubulação. E aí, esse vapor está em alta temperatura e ele tem que ser transportado em uma planta de um ambiente para outro. Então, de onde ele é gerado para onde ele é utilizado. Então, nesse trajeto, se ele passa com uma temperatura muito alta, ele vai perder calor para o ambiente, pode chegar no ponto de utilização de uma temperatura inferior à desejada. Então, o que a gente faz para evitar essa perda de calor? A gente coloca uma camada de um segundo material com condutividade térmica diferente, ou seja, menor. Porque é um material isolante, eu vou diminuir a resistência. Só que a pergunta é, qual que vai ser a espessura de isolante que eu preciso trabalhar? Então, aqui nesse desenho, eu tenho R1, já é a temperatura externa do tubo. E o R2 é a temperatura externa do isolante. Então, esse cinza aqui está representando somente o isolante. Então, como é que ficaria o meu circuito? Se eu começo aqui de TS1, eu tenho uma condução através do isolante e uma convecção para o ambiente. Bom, qual a espessura que eu devo usar? Ou seja, qual que é o valor do meu R2? A quantidade de calor que vai passar para fora, ela vai depender desse, da espessura do isolante. Se eu coloco maior a espessura, eu tenho o valor de taxa de calor. Se eu coloco menor, tenho um valor diferente. Aí, a pergunta é, quanto maior essa espessura, maior a, vamos dizer assim, menor a taxa de calor perdida? Maior o efeito que isso teria? Não necessariamente, tá? Por quê? Bom, como é que eu determino a minha taxa de calor? A minha taxa de calor, se eu volto no desenho, eu posso pegar o meu circuito daqui para cá. Então, TS1 menos T infinito, impedido pela resistência total, que é a soma da resistência à condução com a resistência à convecção. Então, tá aí, ó. Qual que é a minha resistência equivalente, né? A resistência à condução mais a resistência à convecção. Então, na verdade, quando eu aumento a espessura do meu isolante, eu tô aumentando o meu R2. Então, eu estou aumentando a minha resistência à condução. Então, olhando do ponto de vista apenas da condução, quanto maior a espessura do isolante, maior a resistência à condução. Ou seja, menor a taxa de calor perdida por condução. Mas, por outro lado, quando eu aumento a espessura, eu tô aumentando a área de troca de calor com o ambiente externo. Então, eu estou reduzindo a resistência à convecção. Então, eu estou aumentando a taxa de calor por convecção. Então, deve ter um ponto ideal para isso. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o comportamento das resistências. Então, esse cinza aqui, ó, ele tá mostrando a resistência à condução. Então, a gente percebe, como foi visto aqui, né, que à medida que eu aumento o meu R2, ou seja, à medida que eu aumento a espessura do meu isolante, eu aumento a resistência à condução. Ou seja, eu reduzo a taxa de calor. Esse branquinho aqui, ó, é a resistência à convecção. Então, à medida que eu aumento o R2, aumento a espessura do isolante, eu reduzo a resistência à convecção, ou aumento a taxa de calor por convecção. Só que, na verdade, a gente tem que olhar o efeito combinado dos dois parâmetros, o efeito combinado do R2 nas duas resistências. Então, essa daqui pretinha é a soma das duas. Então, a gente percebe que tem um ponto aqui, ó, primeiro a minha resistência diminui, para depois ela aumentar. Ou seja, primeiro a minha taxa de calor aumenta, para depois essa taxa de calor diminuir. Então, não significa sempre que eu colocar um material isolante, eu vou reduzir a minha perda de calor por ambiente. Se eu tiver nessa região aqui, ó, o aumento da espessura do isolante faz a minha taxa de calor aumentar. Tá aqui, mostrando, né, a expressão final da taxa de calor. Então, como é que eu faço para encontrar esse ponto mínimo aqui, que é a mínima resistência, que equivale à máxima taxa de calor? Bom, é uma curva de Q em função de R2. Então, se eu derivar essa curva, eu vou achar o ponto de máximo ou mínimo da função. E nesse caso aqui, né, pelo comportamento, a gente vai encontrar o valor mínimo da resistência, que é o valor máximo da taxa de calor. Tá, então, quando eu derivo a taxa de calor, eu vou achar o ponto máximo de taxa de calor, que seria esse daqui. E apesar da expressão ser complexa, o que a gente observa é que o raio crítico é a razão de K e H. K é a condutividade térmica do isolante, H é o coeficiente convectivo. Então, esse é um ponto importante a ser avaliado, né, no projeto, porque às vezes a gente, colocando material isolante, a gente acha que está reduzindo a taxa de calor, mas na verdade a gente está aumentando. E claro que se a gente for pensar em termos de valores numéricos, quando você pega a condutividade térmica de isolantes, ela já é baixa. Então, se a gente pega uma fibra de vidro, 0,038, divide por um H10, daria um raio, sei lá, da ordem de 4 milímetros. Então, já é pequeno, então, quando a gente está trabalhando com baixas condutividades, esse efeito não seria importante, porque a gente não teria um tubo em que o raio externo, pós-isolante, já fosse, ainda fosse, né, menor que 4 milímetros. Mas, de qualquer maneira, fica a observação e a gente tem que considerar isso daí. Bom, era isso para raio crítico. A gente tem também, no caso, a condição de sistemas radiais para a esfera. Para a esfera, o que a gente tem? O problema seria exatamente o mesmo, né, a vista em corte é bem parecida. Então, eu tenho que, em R1, a temperatura TS1, R2 e a temperatura TS2. Eu vou ter uma distribuição de temperaturas. Como é que a gente encontra? Partindo da equação global da difusão de calor. A gente simplifica, obedecendo as condições de condução unidimensional sem geração interna e regime é estacionário, chega nisso daí. Integra duas vezes, acha a temperatura em função das constantes de integração, aplica as condições de contorno e chega na expressão da temperatura. Com a expressão de temperatura, a gente aplica a lei de Fourier. Então, essa expressão da temperatura, né, que ela estava em função de C1 e C2, aqui foram as condições de contorno. E aqui foi a expressão da distribuição de temperaturas. Com a expressão da distribuição de temperaturas, a gente aplica a lei de Fourier e acha a taxa de calor. Então, a gente observa aqui também que a taxa de calor, ela é constante. Assim como foi para o sistema de coordenadas cartesianas e cilínicas, pela mesma razão. A energia que entra é igual a energia que sai. Então, que chegou aqui por condução, vai chegar do lado de cá por condução. Então, eu tenho aqui a diferença de temperatura dividida pela taxa de calor, eu consigo encontrar a minha expressão da resistência térmica. Que seria essa daqui, ó, 1 sobre 4 Kpi, que multiplica 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. A minha taxa, de novo, né, como a área é a área perpendicular à direção da transferência de calor, quando a taxa de calor é constante, o fluxo de calor vai variar com a R. Então, a gente está vendo que aqui ele não depende de R, depende só dos R dados, né, que são números, mas aqui no fluxo de calor ele depende de R. Então, o fluxo varia com a R, mas a taxa de calor, que é a energia por unidade de tempo que está passando, não vai variar. E, de novo, as expressões das resistências à convecção e à radiação não vão variar. Para a convecção eu vou ter 1 sobre HA, para a radiação eu vou ter 1 sobre HRA. E essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor, no caso da esfera, 4PiR2. Então, se eu tiver a convecção interna aqui, que é mais difícil, né, porque eu teria que ter um fluido movimentando, mas só em termos didáticos, a área seria 4PiR1 ao quadrado. Se eu tiver um fluido passando aqui do lado de fora, a minha área vai ser 4PiR2 ao quadrado. Bom, espero que tenha ficado claro. Era isso para hoje, muito obrigada por ter assistido.